Tá nervoso, hein, Américo? Eu nervoso. Eu nervoso? Jamais que eu vou estar nervoso. Rapaz, olha, família, o mundo está perdido mesmo. Putes grilas, caramba. Eu estava na rua e aí um garoto novinho assim me xingou. E por que ele te xingou, Cris? Eu atropelei ele. Ai, meu Deus. O mundo está perdido. E sabe o que é o mais estranho? É que o garoto era a cara do Américo, cara. O cheiro do Américo toitinho. Ele era fortão, assim, pronto pra aguentar o tranco, é? Não, estranho. E parecia que já tinham atropelado ele com o ônibus. Mas uma coisa aí, a roupa da cliente. Tudo resolvido, a trouxa da cli... Quer dizer, a trouxa de roupa da cliente já foi entregue e, ó, ela nem percebeu nada. Então, vamos torcer pra trouxa da Doralice, quando vier do cinema, não reparar que a gente pegou a calça dela. Ele chegou, ele chegou. Essa hora? Ué, não estou entendendo nada agora. Não tem participação hoje, né? Não tem. Oi. Gente, desculpa pelo atraso. Odeio atraso, principalmente quando eu estou atrasado. Ah, que bom que você chegou, Gael. Oi, Tia Lu. Oi. Pretinha. E? Pra você. Joias pra uma joia. Que lindo. Um anel de compromisso e um brinco. Aqui só tem um, um, um lado do brinco mesmo. E tu sabia que era dois? É que assim, ó, um doido numa bicicleta, numa vibe meio Ferdinando do Vai Que Cola, ele colou assim, ele me atropelou igual um ônibus de ré. E ele tinha a língua meio preso, ele falava assim, ó, sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente. Aí o outro brinco caiu no moeiro. É, que doideira, né, cara? Mas assim, ó, eu gastei uma grana da hora que eu soube. Gente, pessoal, esse rapazinho aí não tá lembrando alguém, não? Achei ele uma gracinha, carinhoso, bem-humorado e meio atrapalhado. Traduzindo, molenga, palhaça e estabanado. Luciana, igual você falou do Américo mais cedo. Gente, o que que tá acontecendo aqui? Olha só, é o quê? Colocaram no vivo, é o quê? O clone agora? Ai, para de bobeira, Américo. Gente, vamos comer, vamos para a mesa, vem, 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 vem. Ai, Jesus. Dá para o meu blusão aí, meu capacete ali, minha bolsa aqui. Nossa, que bagunça. Ó, tô ficando de saco cheio, hein? Tô ficando, esse, esse, como é que é o nome? Esse Américozinho aí, ó. Ele é Américozinho, você é Américozão. Gente, salada de fruta de sobremesa hoje, hein? Prefiro salada de fritas. Meu Deus, estudaram o mesmo roteiro. Achei estranho isso, hein? Ô, 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 Gael, né? Gael, rapaz, Gael, me fala aí qual é a sua música preferida. Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que eu não quero mais vou Ô, 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 Michele, que carinha é essa pra esse chororózinho aí? O que é isso aí? O que é isso aí? É, eu cantei a mesma música e você me esculhambou. É, rapaz, mas é diferente, né? Você cantou em outro tom, outra nota. Não, 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 não. Os dois cantam a mesma nota, dó. Muita dó de como são desafinados. Obrigado, Gael, essa foi boa. Eu gostei dessa, Miguel. Obrigado. Agora, ô, menino Gael, tira mais uma dúvida. Me fala como é o seu dia a dia, a sua rotina. Não tô falando nada pra dar graça. Eu sou tio dela, meu irmão. Bom... Conta da tua vida, rapazote. Bom, já que você tá pedindo com tanto carinho, minha mãe trabalha fora o dia inteiro e sou eu que cozinho, limpo, faço as coisas de casa. Ô, Micá, cara, você vai ficar repetindo tudo que eu falo, tudo que eu faço? Você é papagaio, é? Peraí, papai gaio. Peraí. Só quem faz esse tipo de piada é meu pai. Isso daí é imitação. É. Imitação. Vaza, vai embora da minha cara. Tá bem, eu confesso. Eu confesso que as joias que eu trouxe pra Michelle é tudo bijuteria. Mas... Mas são bijuterias pra uma joia? Sabe como é, né? Quem não tem dinheiro, conta a história. Amém. Amém. Tá vendo? Tá vendo só? Eu tô falando. Aí... Tá me dizendo até o Paulinho rogou. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Tchau, tchau.